Ele infernizava os laterais. Mauricinho, por onde anda o ex-ponta-direita do Vasco nos anos 80 e 90? Maurício Podi Vilela nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 29 de dezembro de 1963. Mauricinho é um ex-jogador de futebol brasileiro, que se destacou com a camisa do Vasco nas décadas de 1980 e 1990. Maurício Vive atualmente em sua Ribeirão Preto, ao lado da esposa Adriana, com quem é casado há 34 anos, dos filhos Marcelo, de 31, e Gabriela, de 26, e da pequena Manuela, de 6, xodó do vovô Babão. A infância de Maurício Ele teve uma infância maravilhosa em Ribeirão Preto. Pôde brincar de carrinho de rolemã, jogar bolinha de gude, estilingue, jogar bola na rua e desenvolver sua habilidade no terrão, campinho localizado no bairro da Vila Seixas, e que todos chamavam de vilão. Início da carreira Maurício foi levado para o quadro infantil do comercial de Ribeirão Preto, aos 14 anos de idade. Considerado um prodígio na base, estreou no time principal do Leão, no começo de 1981, quando tinha somente 16 anos. Chamado a equipe principal pelo lendário técnico Alfredinho, o bruxo, o então centroavante de 1,65m, foi convidado pelo comandante a virar ponta direita. Seus primeiros gols na nova função aconteceram no dia 11 de março, numa goleada por 4x1 sobre a ferroviária. De Ribeirão Preto à seleção brasileira Maurício é o único jogador que, atuando por um clube de Ribeirão Preto, foi campeão mundial com a seleção. No caso do então atacante do comercial, ele conquistou o mundo com a seleção brasileira sub-20, no México, em 1983. Também conseguiu o título sul-americano no mesmo ano, tudo isso quando tinha apenas 19 anos. A equipe sub-20 do Brasil era treinada por Jair Pereira, que desde 1981 realizava amistosos para montar o grupo que tentaria se classificar ao Mundial do México, em 1983. O atacante Maurício foi convocado em 1982. Todo mês, a seleção sub-20 realizava partidas contra seleções estaduais, times profissionais e da América do Sul. Foi assim que o jogador do comercial garantiu sua vaga na equipe, que foi disputar o campeonato sul-americano da categoria na Bolívia, entre janeiro e fevereiro de 1983. O jovem atacante comercialino ganhou a titularidade e ajudou o Brasil a conquistar o título continental pela segunda vez no sub-20. Maurício também foi eleito um dos três melhores jogadores do campeonato. Na final contra a Argentina, a seleção ganhou por 3 a 2, mas a partida foi encerrada aos 34 minutos do segundo tempo, em uma briga generalizada entre os atletas dos dois países. Três meses depois, o ponta foi representar o comercial no Mundial da Categoria no México. No elenco comandado por Jair Pereira, estavam atletas como o lateral Jorginho, o volante Dunga e o atacante Bebeto, que seriam campeões da Copa do Mundo em 1994. Maurício foi titular em todas as seis partidas do Brasil no Mundial Sub-20. Ele não fez gol, mas foi decisivo em várias partidas e eleito para a seleção da competição. Na decisão, bateu os argentinos, desta vez por 1 a 0 o gol de pênalti do Meia Geovane, no estádio do Tri de 1970, o Azteca, na cidade do México. Na volta a Ribeirão Preto, o atacante teve uma recepção de gala, desde o aeroporto Leite Lopes até o estádio Palma Travassos, desfilando pela cidade em carro do Corpo de Bombeiros. Sucesso do Vasco Em 1984, o Vasco contratou o jovem atacante, que chegou a ser alvo de grandes clubes de São Paulo. Na sua chegada em São Januário, encontrou um elenco recheado de craques como Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Edevaldo, Acácio, Arturzinho e outros grandes jogadores. Logo, Romário, que era da base, subiu para o elenco principal. Ele fez parte de uma geração vitoriosa do clube na segunda metade dos anos 80, que tinha também Geovane e o veterano Roberto Dinamite. Maurício fez parte de um dos melhores times do Vasco da Gama, que era formado por Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Geovane e Tita, Maurício, Roberto e Romário. Em sua primeira passagem pelo clube, Maurício colecionou seus primeiros títulos em nível clubístico, em 1987 e 1988, do Campeonato Carioca. Foi também bicampeão da Taça Guanabara nos anos de 1986 e 1987. Quando o Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1989, Maurício não estava mais lá. Saiu do clube em 1988, quando foi contratado pelo Palmeiras. Além disso, no mesmo ano de 1988, foi vítima de uma entrada violenta do médio volante Jandir do Fluminense. Jair Pereira, que à época comandava o Corinthians, disse que indicara Maurício para o clube do Parque São Jorge, mas a contusão acabaria minando estes planos. Bola com Maurício era sinal de drible. Observe a facilidade que o jogador tinha em passar pelos marcadores dele. E o fim dessa breve história era esse. Bola no fundo da rede. Maurício no Palmeiras. No Verdão, Maurício não foi tão bem quanto no Vasco. Efeito da lesão sofrida. Mesmo assim, ele chegou a formar ataque com Neto, Gaúcho e Edu Manga. Mas o Palmeiras, comandado por Emerson Leão, ficou novamente sem o título após parar nas semifinais contra o Bragantino. Maurício jogou apenas 13 partidas com a camisa do Palmeiras. O técnico Leão não queria que ele saísse do Palmeiras. E chegou a oferecer o Neto para o clube lá de Portugal. Mas Maurício acabou mesmo transferido para o Espanhol da Espanha. Europa e retorno ao Brasil. Por dois anos, Maurício atuou em clubes europeus. Primeiro no Espanhol da Espanha. E em seguida, no Loletano, time da segunda divisão de Portugal. Com a curta passagem pelo futebol europeu encerrada, Maurício voltou ao Brasil em 1992 para defender pela segunda vez o Vasco. Porém, essa passagem foi mal-sucedida e ele foi dispensado antes do ano terminar. Ainda jogaria por Bragantino, Remo e Ponte Preta, sem ter sucesso nos três clubes. Reencontrou seu bom futebol no Botafogo, mas ficou também por pouco tempo no alvinegro de General Severiano. Aventura no Japão. Já veterano, Maurício fez as malas e foi jogar no Japão, onde o futebol profissional ainda dava seus primeiros passos para jogar no Kyoto por Pissanga. Novamente, a passagem de Maurício por um clube fora do Brasil não foi bem-sucedida e ele voltou ao Botafogo em 1996. FIM DE CARREIRA Aos 32 anos, Maurício retornou ao Botafogo e novamente ficou por lá durante pouco tempo. O suficiente para conquistar a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 1998. Depois, o atacante voltou pela terceira vez ao Vasco, onde conquistou seus últimos títulos, o Brasileiro de 1997, a Taça Guanabara de 1998 e a Libertadores no mesmo ano. Após algum tempo sem clube, depois de sua saída definitiva do Vasco, Maurício voltou ao comercial, encerrando sua carreira em 2000.